Um dos maiores empreendedores do Brasil que trouxe o empreendedorismo, a fórmula de lançamento para o Brasil e eu sou aluno do Érico Rocha. O Érico Rocha, ele medita, tá? Ele fez até desafios, ele medita assim vários dias seguidos e tudo mais. E a pergunta é uma só, por que que um empreendedor do calibre dele, do tamanho, da força que o Érico tem, medita quase todos os dias? Pensa, pensa um pouquinho enquanto eu tomo uma água, pensa. Érico Rocha não tá querendo subir a serra e ficar lá em cima contemplando a natureza com incensos do lado numa posição de flor de lótus. Não é essa a intenção dele. É uma pessoa que, de certa forma, já tem um patrimônio, ele mesmo falou, que não precisava mais trabalhar. Mas ele tem um projeto. E é isso que move ele. Não é o dinheiro, mas é o projeto de mudar, entende? A mentalidade, mudar o empreendedorismo no Brasil. Enfim, ele tem lá os seus anseios, né? Da sua alma, do seu espírito que movem ele além do dinheiro. Que também é muito bom. O dinheiro é muito bom, eu também gosto. Porém, ele medita. É, ele medita todos os dias. O que a meditação traz pra ele? O que a meditação traz pra esse empreendedor? Eu agora vou parar de falar nele. E vou falar de outros empreendedores. Eu não vou citar nomes, mas são diversos empreendedores que meditam, meditam e meditam. E tomam banho gelado, e se conhecem, e praticam técnicas de conhecer a si mesmo, de entender esse humano. O empreendimento digital no Brasil não para de crescer. Empreendedores oferecem resultados através de vídeos pela internet o tempo todo. Em meio a todo esse crescimento, apenas 5% desses empreendedores escalam o sucesso com seus conteúdos em vídeo. Baseado em um ingrediente em comum encontrado nesse 5%, começa agora Laboratório Teatral de Sucesso 5%. Assuma o player de sucesso que você já é. Transforme as suas leads em fãs. Porque fãs te seguem, compartilham o seu conteúdo, defendem você dos haters, e ainda compram o seu produto. Salve pessoa empreendedora, o meu nome é João Jorge, eu sou professor de teatro e ensino empreendedores e aspirantes a empreendedores a destravar de vez a sua comunicação por vídeos para faturar o seu primeiro milhão pela internet. E no assunto de hoje, na aula de número 21 do Laboratório Teatral de Sucesso 5%, você vai entender de vez por que que você tem que olhar como os grandes empreendedores olham para a meditação e para o autoconhecimento. Eu vou repetir mais uma vez, por que, criatura, que você tem que olhar para a meditação e para o autoconhecimento, assim como os grandes empreendedores olham. Então, está interessado? Se não está interessado, devia estar. Porque, uma coisa bastante simples, o sucesso deixa pistas, deixa rastros. Então, presta atenção que essa aula de hoje pode te levar para um outro nível, a sua comunicação e você não se tocou. Então, puxa uma cadeira, pega um cafezinho, senta, ou o que você quiser comer. Tomar. Relaxa. Porque, aqui no Laboratório Teatral de Sucesso 5%, os laboratórios são aulas imersivas que trabalham a mentalidade. Não adianta você, ai, o momento 19 do vídeo, ele fala a palavra mágica, o assunto começou aos 20 minutos, né, e só enrolou até lá. Não é isso. Não existe isso nos laboratórios. Você tem que prestar atenção e ser imerso, porque é a sua mente, é de dentro para fora que a coisa vai acontecer, ok? Então, vamos direto ao assunto, porque quem não se comunica, se trumbica. Como dizia o Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Bora lá. Como eu disse, o sucesso, ele deixa pistas, ele deixa rastros. Então, é por isso que eu trouxe esse assunto dessa aula aqui, tá? Para a gente perceber o porquê que eles olham. Eu não quero que você saia meditando, sabe? Se conhecendo, vá para um mosteiro, compre livros de autoajuda, que você tome banho gelado. Não é nada disso, tá? A única coisa que eu quero que você faça junto comigo, e estou te ajudando nisso, é perceber o porquê que eles fazem isso. Por quê? Se você sacar o porquê, a chave vai virar. Bora lá, então. Meditação. O que é meditação? A meditação é uma ação de estar centrado em si, ou em algum assunto em si, entende? E você se concentrar, ir lá e deixar aquilo se apresentar, perceber e entender. É uma ação. Isso veio aí do Oriente, tem a coisa de você sentar com uma perna em cima da outra, para colocar um incenso, mas isso é da cultura deles. Então, a meditação veio com bastante, digamos, bastante atributos, bastante coisas que assustam até. E aí você fica, é até difícil ter que meditar durante meia hora, ficar sem pensar em nada. É tanto faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, que até assusta. Esquece tudo. É. Esquece tudo. Nós não vamos aqui aprender a meditar. Pensar que pode ser legal, e você pode agregar isso à sua rotina, colocar esse drive na sua mentalidade, se você estiver sentindo, vai te fazer muito bem. Eu medito. Bom, mas não é esse o caso. Autoconhecimento. O que é que o autoconhecimento tem a ver com a meditação? Então, tudo. 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 O autoconhecimento, ele é a maneira de se conhecer por si mesmo. Tá? Ai, João, isso não é autoajuda? Ai, para de ficar seguindo essas coisas literárias. Sabe? Não estou falando mal dos livros, mas o termo autoajuda ficou até pejorativo. Parece que é um crime a pessoa se ajudar. Alguém tem que te ajudar. Você não pode se ajudar. Por que você não pode se ajudar? Se você entender você, né? Como é que se dirige um carro? Você dirige um carro. Se você entender como é que se trabalha na internet, você trabalha na internet. Qual é o problema de você fazer desde que você entenda? Ah, não. Né? A autoajuda é bobagem. Bom, não é o caso. Mas, os grandes empreendedores, vamos direto para o assunto. Eu vou citar o nome aqui, tá? Porque essa pessoa é notória a, digamos, a ação meditativa que ele faz. Ele coloca isso até nas redes sociais. Então, eu não estou aqui fofocando de ninguém. Eu estou falando o que ele mesmo está falando nas redes sociais. O nome dele é Érico Rocha. Um dos maiores empreendedores do Brasil. que trouxe o empreendedorismo, a fórmula de lançamento para o Brasil. E eu sou aluno do Érico Rocha. O Érico Rocha, ele medita. Tá? Ele fez até desafios. Ele medita, assim, vários dias seguidos e tudo mais. E a pergunta é uma só. Por que que um empreendedor do calibre dele, do tamanho, da força que o Érico tem, medita quase todos os dias? Pensa, pensa, pensa um pouquinho enquanto eu tomo uma água. Pensa. Érico Rocha não está querendo subir a serra e ficar lá em cima, contemplando a natureza com incensos do lado, numa posição de flor de lótus. Não é essa a intenção dele. É uma pessoa que, de certa forma, já tem um patrimônio, ele mesmo falou, que não precisava mais trabalhar. Mas ele tem um projeto. E é isso que move ele. Não é o dinheiro, mas é o projeto de mudar, entende? A mentalidade, mudar o empreendedorismo no Brasil. Enfim, ele tem lá os seus anseios, né? Da sua alma, do seu espírito, que movem ele além do dinheiro. Que também é muito bom. O dinheiro é muito bom, eu também gosto. Porém, ele medita. É, ele medita todos os dias. O que a meditação traz para ele? O que a meditação traz para esse empreendedor? Eu agora vou parar de falar nele. E vou falar de outros empreendedores. Eu não vou citar nomes, mas são diversos empreendedores que meditam, meditam e meditam. E tomam banho gelado, e se conhecem, e praticam técnicas de conhecer a si mesmo, de entender esse humano. Ó, tô chegando no assunto. Você, você também é um humano. Eu também sou um humano. Somos humanos, e no mercado digital, nós somos humanos que compartilhamos o nosso conhecimento com as pessoas, com outros humanos. Esse é o mercado digital. Se você que é o humano não conhece a si mesmo, como é que você vai compartilhar o seu conhecimento? Vou dar um exemplo aqui. Fácil. Celular. Eu não sei onde liga e onde desliga. Não conheço. Não entendo. O que é o botão de liga e desliga? É um lugar aonde eu ligo o celular e aonde eu desligo. É. Mas eu não sei. Pra que vai servir esse celular com tudo que ele tem? Nada. Viver um peso de papel morto. A partir do momento que eu começo a entender, eu começo a conhecer o funcionamento do celular, ah, o botão de liga e desliga é aqui. E se apertar ele um pouco mais forte, ele liga. E se apertar ele de novo e ficar segurando, ele desliga. Ah, entendi. Conheci. Então, este celular, ele passa a ser um, digamos assim, uma potência que eu posso utilizar por causa do conhecimento que eu tenho dele. Se eu não tiver conhecimento das suas funções, de como ele funciona, quer dizer, das suas leis, ele não serve de nada. Por mais que ele seja poderoso. Está percebendo onde eu quero chegar? Você. É. Você. Eu mexi no celular e ele começou a falar aqui. Você. Precisa conhecer assim, assim como o celular. Porque aí, toda a sua expertise, tudo aquilo que você sabe, começa a funcionar na máxima potência. Se você não entender nada de você, zero rosca-bola, acabou. Acabou. Não vai sair nada. Não adianta você ser um experte maravilhoso, entende de língua espanhola e está ensinando o espanhol para o mundo, mas você não entende nada de você. O seu negócio começa a travar aqui, travar ali e não rola. Você vai se comunicar e se expressar. Você não sabe o porquê que te dá emboleiro no estômago, porquê que sua garganta trava, porquê que te dá ausência de oxigênio, você esquece tudo, você é brilhante, você dá aula para todo mundo e liga uma câmera e te dá um travamento. Ou você começa a gravar seus vídeos numa câmera e a hora que você olha para os vídeos, vai, não gostei, não me representa. Eu sei muito mais do que isso. Eu não consigo. E se isso está acontecendo, eu posso te ajudar. Já estou te ajudando. Presta atenção. Eu estou começando a ligar a Lé com o Creve agora. O autoconhecimento, o conhecimento de si, Ele impulsiona todo o entendimento de como é que eu funciono. E eu sou um humano que me comunico com o outro humano através das câmeras. E se eu entendo o meu funcionamento, eu fluo. Eu deixo todo o meu conhecimento passar até você. Você está percebendo por que o conhecimento é importantíssimo? E eu vou te dizer por que o conhecimento é importantíssimo para a gente matar isso aqui agora. O conhecimento, o autoconhecimento, ele começa no momento em que você percebe isso. Porque você já sabe. Olha, Sócrates falou isso há 450 e poucos anos antes de Cristo. Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. E até hoje, sei lá quando, 2022, né, que nós estamos, isso é um mistério. Antes de Sócrates, o Vedanta, os povos originários, todo mundo já passeou por essa seara do conhecimento de si. Para, isso não é nada moderno. Isso é uma necessidade. A vida errou. Nós estamos aqui para isso. Está percebendo por que a importância do conhecimento, por que esses empreendedores de sucesso meditam e olham o autoconhecimento de maneira importante? É aqui que eu quero chegar. Porque o Eric, o Rocha, ele não precisava estar meditando todos os dias. Ué, ele pode fazer outra coisa que está dando mais dinheiro para ele e traz mais resultados. Mas por que ele medita todo dia? Por que ele se conhece? Por que ele toma banho gelado? Por que ele investe nele? Day by day. Na frente de tudo até. Porque ele começa a fazer isso assim que acorda, logo de manhã. Ele não vai vender a fórmula. Ele começa por ele. Ele começa por ele. Está percebendo que o investimento em si é o maior ativo? E isso começa a refletir nos seus resultados? É uma ação em cadeia? É uma consequência? Por que ele é um sucesso? Ah, não é só porque medita, João. É mais coisas. Tá bom. Você não é cheiroso só porque você passa perfume. Você é cheiroso porque você toma banho também. Eu sei disso. Mas o banho não invalida que o perfume é cheiroso. Não invalida que o desodorante também ajuda a não transpirar. Não invalida que você possa cortar o cabelo e pentear o cabelo. Então você não tem que parar uma coisa e fazer outra. Mas, está percebendo? Então, eu estou trazendo aqui para a sua mente um modo de olhar. Isso é física quântica, hein? Modo de olhar. É o modo de olhar. Como dizia o caipira da roça. É o modo de olhar. E o sucesso nos negócios, no empreendimento, lidar com o dia a dia, com a comunicação, com a expressão, começa a ficar tudo mais fácil. Então, você não precisa meditar e nem se conhecer. Pronto. Não, não. Não tem necessidade. Não. Não tem necessidade. A não ser que você queira. Se você quiser, você tem que fazer isso. Eu só estou mostrando aqui, nessa aula, porque meditação e autoconhecimento é visto dessa maneira por grandes empreendedores. Com essa importância. Então, pega isso e começa a entender que você tem que investir em você, criatura. Esse é o ponto alto da aula. Se eu começasse dizendo isso para você, ia entrar aqui e sair aqui. Eu estou dizendo, investe em você, porque você é o maior ativo do seu negócio. O mercado digital são apenas humanos que compartilham o seu conhecimento com outros humanos pela internet. Zé Fini. E se você investir em você, você está investindo no maior ativo. João, você é professor de teatro. O que teatro tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Pensa o que? Que no teatro você fica ensinando o ator a fazer a pose do super-homem, a fazer a voz da Mulher-Maravilha, a brilhar como o velhinho do Harry Potter. Não é isso, não. O teatro é o lugar onde você leva o ator a se conhecer. São laboratórios, são técnicas imersivas de autoconhecimento, de mentalidade, onde o ator entra cada vez mais em si e é onde ele tira as travas que impedem ele de brilhar e de ser o que ele já é. É um desmontar. E quando o ator consegue isso, ele brilha, porque ele acha o jeito dele e ele vai embora. Isso é o teatro. O teatro é autoconhecimento puro. Puro. Não é... É diferente de você chegar no circo e fazer... Que são caríboros. Que são estereótipos. É externo. O teatro é trabalhar por dentro. É entender como é que eu funciono para liberar minhas travas. Quando você começa a gravar um vídeo, você... Só de ligar o vídeo, você já esquece tudo. Dá um branco. Ah, eu ensaiei na frente do espelho, não lembro nada. Acontece. Sim. Autoconhecimento para entender por que isso acontece. A partir do momento que você entendeu, acaba. Destrava. Está entendendo que não é um movimento pra. É um movimento só de de. Destravar. Um caminhão está numa ripancelilha e está travado. Se você for lá e destravar, ele vai. Ele anda. Você não tem que empurrar o caminhão e fazer força para ele andar. Não. Você só destrava. Se eu destravar você, vai sozinho. O trabalho é só destravar. Se está travado, é só destravar. Outro exemplo. Você até já tem uma experiência. Até grava uns videozinhos. Você insiste. Todo dia você faz um vídeo. Mas você olha e fala assim... Eu não gosto de mim. Sabe? Falando o assunto. Não me convence. Eu sei que eu posso mais. Eu não gosto. Não gosto. Não gosto. Olho para os meus vídeos e não fico contente. Não curto. Não gosto. Eu sei que até pode ser melhor. Se você não está gostando, você que é o dono de você mesmo, os outros também não estão gostando tanto. E agora a gente vai começar a entrar aqui no assunto. Tá? A gente vai começar a entrar no assunto real. se você faz um vídeo, por mais que você já faça alguns vídeos e está vendendo um pouco, se você melhorar a sua comunicação, a sua expressão pelos vídeos, você vai vender um pouco mais. E se você melhorar, você vai vender um pouco mais. E assim vai indo. Porque você vende até sem vídeo hoje no mercado digital. Ah, vende. Você vende PDF. Você não quer fazer vídeo, não quer falar, vende PDF. Só que o pedágio, o pedágio é alto. O pedágio, para quem? Não usa vídeo, é muito grande. Porque se você vende por PDF, vende bastante. Se você fizesse vídeos também e PDF, você venderia muito mais. E se você faz vídeo meia boca e vende uma quantidade X, se você melhorar a sua comunicação e expressão, você turbina as suas vendas, nossa, lá para o alto. E quanto mais você fizer, então, não tem começo para isso. Não é porque eu estou começando no empreendedorismo e estou travado, que eu não preciso melhorar a minha comunicação e a minha expressão. E não é porque eu já estou fazendo que eu não tenho. Sempre. Porque não é só para isso. Ó, criatura, não é só para isso que serve. O autoconhecimento, o conhecimento de si. Ele serve para tudo na vida. O sucesso dos seus negócios, como você vê a prosperidade. Sabe, o relacionamento com a sua família, com o seu bem-e, a sua saúde física, tem tudo a ver com o seu conhecimento. Gente, você não tem ideia. Jesus falou isso, Buda falou isso, Sócrates falou isso, os Vedantas. Vamos parar por aqui? Tá bom? De prova? Você vê empreendedores de sucesso cada vez mais meditando, fazendo técnicas, estudando. O Murilo Gã. Eu vou até falar. Vê o Murilo, que era um comediante. Estava com um burnout, estava estressado de tanto fazer as coisas. Começou a se conhecer. Tá aí. Tá aí. Estou até interessado em participar dos eventos dele, porque está uma vibe muito boa. Tá mexendo com o autoconhecimento. Por quê? Porque é importante. Essa é a época da humanidade de se conhecer. Olha, faz a lição de casa o mais rápido possível. Estuda logo o que tem que estudar, criatura. Porque senão, as cadeiras, a lousa, a professora, o giz, sai tudo correndo atrás de você. É. Sai tudo correndo atrás de você. Se você deixar a lição pra amanhã, a lição vai atrás de você. Ela vai te perseguir eternamente. Resolve de uma vez pra sumir. Sacou? Dica de ouro, hein? Ó, eu anotei algumas coisas e até pra pontuar, pra eu não esquecer. Uma máxima, que é um, digamos aqui, o que é uma bigaidia? Uma bigaidia é uma ideia que norteia o seu trabalho. A minha bigaidia é, o boi engorda com o zóio do dono. É isso. O empreendedor, o negócio dele, tudo, é de acordo com a maneira que é. É, ele vê tudo e ele faz. Tira o Érico da fórmula. Tira. Tira o... Eu não vou ficar citando exemplos aqui. Vai. Tira o Hilário, do Hilário Tribo, tá? Que trabalha com... Com terapia sistêmica. Tira ele do negócio dele. Acabou. Você tá reparando que algumas pessoas, não é porque é expert. Elas são fundamentais. O negócio vai pra menos. Pode até continuar, mas vai pra menos. Por quê? É como um fazendeiro. O boi engorda com o zóio do dono. Então, investe em você. Tô convencendo você? Eu tenho que repetir várias vezes porque a mente é assim. A mente precisa de uma repetição, duas repetições, três repetições, quatro repetições. Aí ela já entendeu. O movimento flui. Quando você não tem isso claro, o caminho mental é assim. Um neurônio, quando faz uma sinapse com outro neurônio, é como se fosse uma mata fechada. E você só consegue perceber aquele caminho novo na mente quando você põe um cachorro farejador ou uma pessoa muito boa de rastro, ou até um médium, pra perceber que ele foi por aqui, porque mal dá pra perceber. Só dá pra ver o cheiro. Ele não deixou pistas. Segunda vez que você passa pelo mesmo caminho que você repete, começa a ficar uns matinhos quebrados, pisados. Então, já dá pra perceber que alguém passou por aqui. Quarta, quinta, sexta vez, vai ficando um aberto. Você vê nitidamente que aquilo é um caminho. Oitava, nona, décima, vigésima vez, já gastou, já fez uma picada no meio do mato. Já não nasce mais mato do chão. Você vê que é um caminho, é uma trilha. Tá clara. Você tá entendendo? A partir daí, para a mente, já é um caminho. Ela vai ficar fazendo aquilo eternamente, porque a mente precisa economizar energia. Ela procura fazer o mais fácil. Ela procura repetir. É da natureza de perpetuação do humano. A mente, ela não quer inventar moda. Ela vai fazer o que ela sabe, o habitual. Por isso que você precisa conhecer você e ver o que o habitual tá fazendo que não tá funcionando. Ué, adianta eu pegar um celular desse aqui e ficar... Não funciona. Batendo nele, como se eu batia na televisão, a válvula, pra ver se funciona. Não adianta. Ah, se não adianta, vamos entender que existe uma função e eu tenho que entender onde é o botão. Eu vou pegar o manual, eu vou estudar, eu vou conhecer, e aí eu vou ligar, e aí eu vou entrar, e aí eu vou fazer tudo que tem pra fazer. É assim que a mente funciona, tá? Vamos lá. Tem uma coisa aqui que é importantíssima pra dizer, tá? É importantíssima, é importantíssima. Eu não sei com quantos minutos a gente tá, mas eu acho que a gente tá aberto. Eu ouvi um podcast do senhor Ladeirinha. Já ouviu falar, sou aluno do Ladeirinha também, do Venda Todo Santo Dia, é, estudo todo mundo, tá? Você precisa. Você precisa de várias fórmulas e métodos e tudo mais pra trabalhar no mercado digital, mas você precisa se comunicar e precisa se expressar, porque senão é como um cano. Não adianta nada ter um monte de água jorrando no cano se o cano tá entupido. Se eu tiver entupido, babau. Adianta nada. Tanta água jorrando. Ela não vai jorrar, porque tá entupido. E o que que é o entupido? É o travamento. Pode estar totalmente entupido ao ponto de você não conseguir se comunicar e expressar a sua expertise pros outros humanos. E pode estar um pouco entupido que você não consegue comunicar e expressar a sua expertise pros outros humanos do jeito que você sabe que poderia. Então é só mexer no entupimento, destravar e a coisa vai fluir. Olha que facinho. É facinho. Só que tem que mexer, tem que pôr a mão na massa, tem que pagar os preços. E é isso que a gente tá fazendo, tá? Mas vamos lá. O senhor Ladeirinha, ele conversou no podcast da Hotmart com o Abraão e mais um outro barbudo lá, que eu não lembro o nome. E eles falaram sobre um tema, sobre um assunto de que cada dia mais as coisas estão online. Cada dia mais tudo é rápido. Então, como é que você entra pra esse mundo e toca as pessoas com a sua expertise, com o seu serviço, com o seu recado, com a sua ajuda? Sendo que você é uma pessoa extremamente competente. No mundo normal, vamos dizer assim, você atende as pessoas no seu consultório. Vamos botar aí um médico, digamos assim. Um médico não, vai. Um terapeuta. Terapeuta. Ele atende as pessoas no seu consultório e ele é ótimo. As pessoas saem super satisfeitas. Só que a coisa começa a ficar online. Como é que ele faz isso de forma online com as pessoas? Ele precisa chamar a atenção, porque é assim, ó. No online, a pessoa não pega um ônibus, come um lanche lá nas lojas americanas, entende? Faz compra no Mapping. É, eu sou véio mesmo. Mapping, loja americana, pelo amor de Deus. A referência foi péssima. E depois ela vai no terapeuta. Depois ela vai tomar um sorvete e tudo mais. Então, tá tranquilo. No online, é assim, ó. Foi. 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 Se você não for preciso magnético, cirurgicamente carismático, pra atrair atenção e tocar a pessoa aonde ela tem que ser tocada, pra fazer o movimento que ela tem que fazer pra rolar o que tem que rolar, tchau. Tá percebendo, então, que esses profissionais, sejam, eu falei terapeuta, mas pode ser todo tipo de profissional. Desde um professor até um prestador de serviços a uma pessoa, enfim. Se ela não souber esse ponto, ela tem poucos anos pela frente. Aí veio a questão na pauta do podcast. O Abraão perguntou pro Ladeirinha, é, é, é... As pessoas perguntam, é possível adquirir essa habilidade? Porque eu não nasci pra isso, sabe? Eu não sou comunicador, eu não me expresso, eu não sei falar pra câmera, eu não sei tocar uma pessoa, eu não sei persuadir ela, eu não sei usar gatilho mental, eu não entendo nada disso, eu não sei, eu acho que eu não levo jeito pra isso. Não nasci pra isso, nasci pra outra coisa. Tudo bem, pago o preço. O Ladeirinha disse, não tem outro jeito. Tem. Você vai ter que desenvolver essa habilidade. E aí o Abraão, né, falou, poxa, muita gente quer saber se isso é aprendível, se isso pode acontecer. Se você pode se empenhar nisso e se tornar tão hábil quanto qualquer outra pessoa que você admire e que você tenha como meta. E eu, João Jorge, ó, tô olhando pra você, professor de teatro, carreira internacional, eu já fui pra Europa como ator, eu já tive escola de teatro, eu já formei centenas, centenas de pessoas pra o palco. E não eram pessoas que queriam virar atores ou atrizes, eram pessoas que queriam destravar, pessoas que queriam melhorar a sua vida. Um dia eu vou contar dessa escola, chamada Alma Dalma, que ainda existe. Eu não dou mais aula lá, mas eu sou um dos fundadores. E eu digo pra você com todas as letras, é completamente treinável e aprendível essa habilidade. ao ponto, ao ponto que se você trabalhar essa habilidade em você e treinar essa habilidade, você pode ser até melhor do que outras pessoas que talvez já nasceram assim. porque tem pessoas que têm esse talento nato. Você fala assim, a pessoa já é assim, ela já consegue, ela liga uma câmera, ela consegue se expressar, ela não trava, ela conversa numa boa, a coisa flui. E outras não. Outras, nossa, só de pensar, não dorme. E outras, meio termo, e assim vai. tá percebendo então? É completamente treinável e eu posso te ajudar, criatura. É isso. Os laboratórios teatrais, 5%, eles são essa, é um pedaço do teatro, dos laboratórios que eram feitos, era ou não é feitos, são feitos ainda com atores e atrizes, tá? Imersivos, são aulas imersivas onde você conhece a si próprio o seu movimento e começa a destravar de dentro pra fora e o resultado começa a aparecer no palco. Você não tem ideia, se você ficou até aqui nesse vídeo, você não tem ideia do que já tá acontecendo dentro de você. Já, já tá acontecendo. Você não percebeu, mas já tá acontecendo. É subliminar. de repente você tá ligando a câmera e você tá conseguindo falar. De repente você tá gostando do seu jeito. De repente, sabe, você começa a entender que se você, ó, segredinho aqui, se você não gostar de você, os outros não vão gostar. Ponto. então, trate de gostar de você. Não é falar que gosta, é gostar de verdade. E pra isso, você tem que trabalhar aí dentro, né? Por que que eu não gosto de mim? Por que que eu me ponho por último? Por que essa mania, esse hábito de se colocar por último nas coisas? por que isso? tá? Então, foi isso. No podcast, o Ladeirinha com Abrão, e, segundo o João Paulo, da Hotmart, é a tendência. É a informação dentro da internet. E quem? O profissional que não souber tocar, que não souber se comunicar e se expressar aqui, babau, tá morto. Ou vai pagar um pedágio muito grande pra fazer é... PDFs. Vai. Ele vai trabalhar mostrando letrinha, fazendo o cara ler. Fazendo a... Cada dia as pessoas estão mais preguiçosas pra ler, gente. Não é que não funciona. Funciona. Mas é um pedágio muito alto fazer só isso. Por que você não pode dar um PDF e fazer um vídeo e fazer um áudio? Qual é o problema? Você pode. Só não faz porque você não quer. E eu posso te ajudar. Fica aqui. Fica aqui. Olha, nós praticamente estamos chegando no fim da aula. Tá? E eu quero... Ó, se você tá gostando, ficou até aqui agora, então, por favor, se inscreve pra poder receber as notificações aí do próprio YouTube. Não é minha, não. Entende? Sobre as aulas novas, sobre os novos processos. A gente tá fazendo aí um processo novo que eu vou até te dizer agora. Mas, colabora aí. sabe aquele troço que parece um sininho? Meu, dá um like, aquele polegarzinho. Não é sininho, não. Aperta aquilo porque ajuda isso adiante. E quando você faz uma ação de indicar pra outras pessoas, olha, é legal, funciona, você está endossando pra sua mente, olha só, você tá endossando pra sua mente que aquilo funciona. O processo maior de ganho é consigo e não com a pessoa que vai ver. Quando eu vejo uma coisa e digo é verdade, é verdade. Eu tô dizendo é verdade pra mim, eu não tô dizendo é verdade pro outro. Ah, é bom, é legal, é bom. Eu tô dizendo aqui pra minha mente. Fica com isso. Agora, quando eu não falo nada porque eu não quero puxar o saco, eu não dou um like, porque eu não faço nada e tô curtindo, a minha mente tá vindo com desinteresse, com desdém, ela mesma aproveita menos. Ponto. Tá? Tem um canal de sucesso, plano de sucesso, chama, do Telegram, se inscreve lá também porque por lá eu mando toda a informação, os drives, sabe, e meditações. Eu vou começar a mandar meditações. O que é que tá acontecendo no teatro? Eu não quero que você saia meditando por aí, não é pra ah, vou meditar agora e vou ser um empreendedor de sucesso. Se você quiser, trilha o caminho, tá? No final das aulas de laboratório do teatro, a gente pedia pras pessoas, agora, deita todo mundo no chão, senta, fica numa posição confortável, fecha os olhos e respira, põe uma musiquinha e fazia uma meditação pra assentar a informação. E em todo o laboratório, isso acontece no final, tá? E agora, eu tô colocando só a meditação, editando só essa meditação do final e vai ficar numa playlist todas as meditações pra você poder fazer. porque é uma meditação guiada aonde você ouve a minha voz, uma música e você faz a ação de entrar naquele assunto, se concentrar naquele ponto e toda a meditação tem a ver com o assunto da aula. Então, esse assunto do autoconhecimento, né? Por que que o empreendedor, eu espero que eu tenha convencido você de entender a importância que o autoconhecimento, né? E a meditação, a importância que essas pessoas, esses empreendedores olham pra isso. Se você sacar essa cola, não é pra meditar e fazer autoconhecimento, não é pra entender só a criatura de que isso é muito importante. Ao ponto de que essas pessoas não precisavam fazer isso logo de mais ou menos, não tá fazendo outra coisa. O Érico postou uns vídeos, ele foi pra praia, uma praia bonita, não sei onde é, se é canoa quebrada, eu já fui, parece ser canoa quebrada, não lembro. E ele tava meditando. Por que que você tá numa praia e tá meditando? Por que que você não vai nadar, jogar bola e tal? ele faz o que ele faz, faz a quem? Sabe? No trabalho, no day by day, ele vai lá e medita também. Olha a importância da coisa. Essa é a importância. Então, esse é o porquê. Sacou? Então, no final, agora, eu vou fazer uma meditação com você. Tá? É bastante interessante que você faça ela logo depois que você entrou na aula, logo depois que tá acabando. Por que? É de forma subliminar, de forma subconsciente, as suas resistências, né? A sua parte que a mente fica pulando. Não, isso não é isso, isso eu aprendi diferente. Será que isso tá certo ou tá errado? Eu nunca ouvi qual é a prova científica? A mente é o tempo inteiro louca, querendo falar na nossa. Eu tô competindo com a sua mente pra te passar esse recado. Não é simples, não. Eu tô competindo fora a sua mente. Você pode estar nos celulares, pode estar no Instagram, pode estar vendo coisas. Azar o seu. Azar o seu. Você vai pegar menos. Larga todas as distrações, emerge de uma vez, aprende onde é o botão, deliga e desliga e acabou. Você não tem que fazer isso duas, três, quatro, cinco vezes. Começa a entender. Entendeu? Tchau. Eu citei um exemplo de um colecionista. O que é o colecionista? A pessoa que acumula um monte de coisa na casa dela. Quando ela entende, presta atenção, quando ela entende que ela não é as coisas, que as coisas vão e as coisas vêm e que tudo é meu, mesmo que não esteja dentro da minha casa. Acabou. Ela não quer mais guardar as coisas. Chega. Começa a incomodar. Agora, você limpar a casa dessa pessoa e botar ela sentada num sofá com a casa vazia, dá até um desespero. Ela até se mata. Porque não está pronto, não fez. Está percebendo, então? Então, a meditação vai ajudar a assentar esse assunto. Ok? Então, dá uma relaxada aí. Se você precisar, dá um pause. Até você achar um cantinho. Não precisa de muitas peripécias, não. Fica confortável. Se quiser deitar, deita. Só não dorme. Se quiser sentado mesmo, é melhor sentado porque a coluna fica ereta. Fecha os olhos um pouco para tirar a referência. Você fica com o olho aberto. Nossa! A referência do que você está vendo fica competindo com o que você está sentindo e escutando. Ok? E respira. Enfim, fica na boa. Relaxado. E se permite. tá? Deixa eu ver uma musiquinha aqui. Vamos lá. Vamos pôr uma musiquinha. musiquinha. E respira. Respira e respira. Apenas isso. Percebe? que dentro de você que dentro de você existe um mundo. e esse mundo está em pleno movimento. movimento. Não queira acelerar. acelerar. nem queira atrasar. Apenas não queira. Deixe tudo se revelar. se revelar. Entre em contato com o que é. deixe fluir. Deixe Aqui. Agora. você. Não um pedaço. mais todo absoluto. perfeito pleno. Pleno. Respira. Você não nasceu pra ser. Você não nasceu pra se conhecer. Porque você já é. Você sempre foi. e sempre será. Quando você se acalma. quando você permite. Quando você permite. Quando você permite. Quando você respira. Você percebe. que era apenas a ilusão que mostrava um cenário pessimista de que não era possível de que não era pra você e agora você percebe que por trás da poleira como um espelho que o tempo depositou sobre ele a poeira do tempo quando você olha para esse espelho você vê a poeira porém se você passar a mão um paninho e tirar essa poeira a sua imagem e semelhança sempre esteve nesse espelho fica com você e faz disso um hábito você pode você é a lei fica com você gratidão e aí e aí e aí e aí e aí